Eu sou contra a PEC 133, pois ela é inconstitucional, imoral e vai tirar a oportunidade de várias crianças e jovens que têm a oportunidade de uma educação de qualidade, uma educação que, para além das salas de aula, ela ensina também para a vida, ensina pessoas a serem mais humanas. Eu sou fruto de uma escola social, filantrópica, e posso dizer que boa parte do que eu me constituí, do que eu aprendi, devo a essa escola. E confesso que, se eu estivesse em outras escolas, eu não teria a mesma educação, o mesmo ensinamento. Hoje, eu estou na universidade pública, e isso graças a essa escola social, onde eu me formei, né? Então, eu digo não à PEC 133.